Quais são os setores do tipo lancha? Eles são os setores que dependem mais do crescimento da economia. Os setores mais previsíveis, é praticamente independente, tá? Melhora com o crescimento da economia? Melhora. Tudo melhora com o crescimento da economia. Agora, ele não depende para ter resultado. Energia não depende, agucinamento não depende, banco não depende. Agora, setor do tipo lancha? Depende. Então, quando a economia cresce, as empresas do setor lucram muito mais. Quando a economia decresce em momentos de crise, as empresas caem, se desvalorizam muito mais. Exemplos de setores, tá? Varejo, como por exemplo, vestuário, quero dizer aqui, como por exemplo, lojas Renner. Outro setor, varejo, por exemplo, Magazine Luiza, tá? As pessoas compram mais quando elas têm mais dinheiro do bolso, quando as pessoas estão mais empregadas. Porque isso aqui, querendo ou não, é supérfluo. Não, o viz de geladeiro não é supérfluo. Pois é, mas um sofá novo é, você pode ficar com o antigo. Uma TV nova é supérfluo, você pode ficar com o antigo. Shopping center é muito afetado em momentos de decrescimento, de crise, de recessão na economia. Por quê? Talvez se saiba, talvez não. Mas os shopping centers, basicamente, eles ganham muito dinheiro com a circulação de pessoas. Com atividades acessórias dentro do próprio shopping. Outro setor que traz muita oportunidade, muita oportunidade para o longo prazo, não é para amanhã, é para a semana que vem, talvez nem para o ano que vem. Tem muita coisa barata, só que depende do crescimento da economia, é o setor de construção civil. Quando que esse setor vai se valorizar? Igual os outros casos, quando a taxa selic voltar a cair, quando as pessoas voltarem a ter uma empregabilidade maior, taxa de desemprego cair. Só que, se você tem paciência, a hora de comprar é justamente no meio do furacão, no meio do caos, tá? Mas aqui tem coisa boa, tem bastante oportunidade aqui.